Bom dia gente linda desse youtube maravilhoso! Com vocês ela, a Barbie! E aqui vem o que? Semente! Semente de Barbie? Pois é, mas aí não vai gerar Barbie, vai gerar sabe o que? Filha de Barbie! Porque amanhã você vai saber mais, se você estiver aqui com a gente nesse canal, amanhã aproximadamente 11h30, 11h45 A gente vai fazer uma live falando do início, como vem a semente, como faz para surgir a semente numa rosa do deserto Então vamos começar pelo início, vamos começar pela origem genética, pelos cruzamentos E aí para você saber mais, para você saber como fazer, como surge uma semente, você vai acompanhar a gente amanhã nesse canal Aproximadamente 11h30, 11h45 a gente vai fazer essa live E aí você vai saber porque, dessa semente aqui, não vai sair essa flor Nós estamos fazendo semente em Barbie, mas não vai sair Barbie Tá? E aí um pouquinho de genética vai esclarecer Você vai saber também, que aqui ó, tem um caldex muito bonito, é um tronco inclinado E ele tá cobertinho de jornal porque o sol tá inclemente, pra não queimar E por exemplo, essa Barbie que tá com essa flor desbotada aqui, aqui embaixo, desde onde tá aqui, assim, uma flor mais desbotada É porque ela estava no sol E essa linda aqui, ela tá bonita assim, porque ela estava protegida embaixo de um sombreamento 50% E essa planta maravilhosa é da minha amiga Leidiane Que ela já adquiriu e já garantiu essa beleza pra coleção dela E o perfume tá fantástico Então, amanhã, a gente vai fazer uma live Onde você pode mandar ao vivo as suas dúvidas, interagir, fazer seu comentário Fazer sua pergunta E a gente vai tentar te ajudar a fazer a primeira polinização Fazer com que a sua planta engravide Seja mamãe de um monte de semente Pra que você possa aumentar a sua coleção E alimentar mais essa paixão maravilhosa por rosas do deserto E não esqueça que a gente tem um maravilhoso combo aí Pro dia dos namorados que tá no site Pra você visitar o site www.apoloniagrade.com.br Eu te espero nesse canal amanhã Se você gosta de rosas do deserto E se você quer aprender mais Esteja com a gente amanhã Um beijo e até amanhã Amanhã, sábado Às 11h30, 11h45, por aí, tá? Amanhã, sábado, 6 de junho Do ano 2020 Às 11h45 da manhã Eu, você e essa Barbie aqui Pra gente fazer sementes Eu, você e a 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 gente fazer sementes